Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim comparar esses dois corretivos aqui que são os Naked Skin, o original que é o da Urban Decay e o da Ruby Rose, tá bom? Os dois têm a mesma proposta, tá? Pelo que eu li, ambos prometem ter alta cobertura e um acabamento com efeito mais natural. E como vocês podem ver, a logo na embalagem é igual, tá vendo? Um tá escrito Naked Skin Collection e o outro Naked Skin Urban Decay. Qual que é a grande diferença desses produtos de cara? O preço, não é mesmo? O da Urban Decay custa 179 reais, tá? Eu peguei como base o site da Sephora. O da Naked Skin varia bastante de preço, entre 10 a 20 reais. Esse aqui eu comprei por 18, tá? Mas eu já vi em sites da Maquiadora vendendo por 10 reais. Já vi vendendo por 15 na internet, mas esse daqui eu comprei numa lojinha Alfenas e ele foi 18 reais, tá bom? Então, vamos ao que interessa. De um lado eu vou aplicar o da Urban Decay e do outro lado eu vou aplicar o da Ruby Rose e vamos ver qual é que é, né? Vamos ver se é igual mesmo. O da Naked Skin tem um aplicador maior, ele tem um efeito gloss, mas ele tem essa haste aqui e é uma haste flexível, olha. Tá vendo? Ele é molinho e ele é mais compridinho. Até saiu um pouco aqui de produto, vou passar aqui, porque, gente, 179 reais não dá pra desperdiçar. Então, do meu lado esquerdo eu vou aplicar o da Urban Decay e essa haste dele, gente, olha como que encaixa e desliza, tá bom? Ah, e os meus tons estão um pouco diferentes, tá bom? O meu tom no da Urban Decay é o Medium Light Neutral, tá bom? E a minha cor no da Ruby Rose é o L2. Como vocês podem ver, o da Ruby Rose é um pouco mais amarelado e mais claro, tá bom? Mas aí não vou levar em consideração a diferença na cor, tá? E sim pigmentação e textura. O que eu posso notar é que o da Ruby Rose eu tenho que passar ele mais de uma vez pra aplicar o mesmo tanto que o da Naked Skin. Então eu gasto mais produto pra poder ter o mesmo efeito, tá vendo? E o da Urban Decay não tem cheiro nenhum. E já o da Ruby Rose tem um cheiro, mas é um cheiro muito levinho que pra mim não é algo que atrapalha, tá bom? Quem viu o meu vídeo de primeiras impressões testando esse corretivo viu que eu senti que o meu olho ardeu passando esse corretivo. Isso tá melhorando, tá? Hoje, igual eu passei, não tá ardendo. Dá só uma leve... Não chega nem a ser uma ardidinha, tá? O daqui eu não sinto nada o da Urban Decay, mas o daqui eu não sei qual a relação que eu tenho. Mas eu tenho percebido que quanto mais eu uso esse corretivo, menos eu sinto isso, tá? E conforme eu falei, eu não tive nenhuma reação da minha pele ficar vermelha ou meu olho irritado, então eu continuei usando e não tive nenhum problema, tá? Então, assim, aplicando de cara parece que eles têm a mesma cobertura, tá bom? E já dá pra ver que tem um acabamento natural. Eu vou espalhar os dois com essa esponjinha da Real Techniques que já tá úmida, tá? E vou espalhar sempre dando batidinhas. E, olha só, o da Urban Decay. E vou espalhar usando o do outro lado, o da Ruby Rose. E, olha só, o da Ruby Rose. Assim, de cara, gente, eu acho bem parecido, tá? A proposta dos dois é igual. O que eu vejo de diferença é, eu acho que o da Urban Decay, ele deixa com cara de mais natural, entendeu? Ele deixa realmente um efeito de sem corretivo. Acho que eu não tô usando nada, olha, ele é muito... Ele adere na pele, ele absorve mesmo e tem uma cobertura muito boa. Tá vendo como clareou totalmente? Já o da Ruby Rose é quase... Tem esse efeito também, mas não é a mesma coisa. Tá vendo que esse aqui, ele é mais iluminado, até mesmo por ser mais claro, tá? Mas esse daqui parece um pouco mais o corretivo. O da Urban Decay, eu sinto que ele é mais... Que ele tem alta cobertura, mas ele é mais fino, entendeu? Olha só como ele cobriu bem, mas ele tá com cara de que não passei nada. Já o daqui, já se nota que eu passei um corretivo, tá bom? Mas ele é bem levinho, igual a... Os dois tem uma textura muito leve, tá? E o da Ruby Rose, ele é um pouco mais sequinho que o da Urban Decay, tá? Agora, com relação ao alto cobertura, nem o Naked Skin da Urban Decay, nem o da Ruby Rose, assim... Ele cobre bem, mas eu diria que é uma cobertura de média a alta, tá? Eu já vi corretivos com cobertura muito mais alta, pra quem quer tapar mesmo. Um que tem uma cobertura sensacional é o Pro Longwear da MAC, tá? Esse daí cobre tudo mesmo. É pra quem tem aquela olheira porreta, tá? Quem tem aquela olheira funda, escura mesmo, o Pro Longwear da MAC, aquilo ali pra mim, que é uma super alta cobertura. Eu tô comparando com os corretivos que eu tenho, que são mais conhecidos, pra vocês terem uma noção, tá? Eu acho que cobre bem sim, mas não é tão alto quanto o da MAC, nem quanto o da Tracta. A Tracta tem um corretivo, o efeito mate, que ele tem uma cobertura alta mesmo. Ele tampa tudo. Os dois é aquele corretivo assim, mais reboco, sabe? Dá pra ver que é um corretivo, eles têm uma textura mais grossa, até uma proposta totalmente diferente. A proposta desse daqui é ser uma coisa bem cara de nada, tá? Cara de que não tá usando maquiagem. Mas pela proposta, eu acho que eu acho uma cobertura alta de acordo com essa proposta daqui, tá bom? Tapa bem. Mas eu prefiro corretivos assim, tá? Porque eu não acho a minha olheira tão escura, e eu acho que isso aqui super funciona pra mim, fica uma coisa mais natural, tá bom? Conclusão. É 100% igual? Não, não é. Mas é muito, muito, muito parecido, eu achei. A proposta é sensacional, eu, sinceramente, eu tenho usado muito esse corretivo no meu dia a dia, porque ele fica bem natural mesmo, e, gente, 179 pra, no máximo, no máximo, que eu já vi de caro desse corretivo aqui, foi 20 reais, sendo que você pode comprar até por 10 ou por 18, que é no caso, né? Então, em comparação, esse aqui é 10 vezes mais caro, literalmente. Mas olha só, bem sequinho, bem natural, tá vendo? Fica uma coisa maravilhosa na pele. Eu amei esse corretivo, eu acho que ele é quase, quase um substituto. Não é 100%, porque ainda assim, eu acho esse natural, mas olha só, você passar isso aqui no seu dia a dia, sem comparar lado a lado, super faz o trabalho, tá? Maravilhoso. Sucesso. Tanto até que eu não tenho. Esse daqui, eu gosto de usar pra algumas ocasiões de dia, uma vez ou outra eu economizo ele, né, gente? Porque, por mais que ele é bom comprar lá fora, mesmo pra quem vai comprar ele lá fora, tá, gente? Esse aqui, óbvio, mais barato, tá? Eu não lembro quanto que custa esse corretivo, porque eu só cheguei a consultar o site da Sephora aqui no Brasil, mas eu vou consultar e vou colocar pra vocês quanto que ele custa na Sephora dos Estados Unidos. Pra quem quiser saber, tem uma noção aí. Então, eu super, super recomendo, tá, gente? Esse corretivo aqui, pra quem gosta de uma cobertura leve, que é essa proposta mais natural, eu achei, eu acho ele maravilhoso. Quase, quase igual a esse. Eu acho muito difícil falar que um produto é 100% igual ao outro, né? Mas esse aqui eu acho que aproxima bastante, tá? Ainda assim, eu prefiro esse, porque ele ainda é mais natural. Mas, olha, a proposta dele, super, super parecido, super, super recomendo os dois, tá? Quem quiser economizar uma boa grana, vá a fundo nesse corretivo, porque, sério, muito, muito barato e sensacional pra quem gosta de corretivo mais leve, sim. Novamente, se você tem uma olheira muito escura, procura um corretivo com uma cobertura mais alta, tá bom? Gente, sério, só felicidade, né? Quando a gente acha um corretivo muito, 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 muito mais barato, que é praticamente igual, assim. Não vou falar que é 100% igual pela diferença que eu falei, mas é, né? Sério, vai nesse aqui que é sucesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que tem ajudado você aí. Como vocês já estão cansados de saber, né? Não esqueça de curtir, deixa aqui seu comentário abaixo se você já testou os dois, o que você acha, se você também acha eles bem parecidos, tá bom? Se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho que toda semana tem vídeo novo. Ah, e me segue lá no Instagram pra vocês ficarem mais pertinho de mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho